Sebaixa e Danilo brigam. Danilo cai da escada e desmaia deixando Ana Francisca desesperada. Margot avisa Vivaldo e Márcia que Bárbara está no hotel. Bárbara grita pela janela que está presa no quarto. Peixoto e Terêncio arrombam o quarto de Bárbara e a porta cai em cima dela. Danilo acorda e afirma para Ana Francisca que a odeia. Bárbara consegue entrar no quarto de Vivaldo mas Beto afirma que ele está ali apenas para fazer um tratamento de beleza. Guilherme e Quincas tiram Márcia do quarto enrolada no tapete. Bárbara encontra o chapéu de Márcia no quarto de Vivaldo e resolve guardá-lo. Margot revela a Ana Francisca que a mulher que está com Vivaldo é alguém de quem ela gosta muito. Ana Francisca avisa Sebastia que não quer mais armar um escândalo com Vivaldo mas ele decide prosseguir por conta própria para prejudicar Márcia. Ana Francisca oferece um jantar.